Família Eviton conhece o Daniel, o Eviton, criado pela escolar com o Google, deixar esse personagem aqui, se você é o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Tudo tá tão vazio, todo mundo tá apenas triste? Eu deveria falar com o Michael, perguntar como ele está se sentindo. Tá tudo bem, Michael? Eita. Ma-ma- não, eu não tô bem. Mike, não me sinto confortável sentado. William, querido, o que aconteceu com o Mike? Mike, querido, você tá bem? Me deixa em paz, eu quero ficar com o papai. Mike, seu pai não tá se sentindo confortável. Vá embora! O Ennard. Ennard, o que aconteceu com o Michael? Eu não sei o motivo, Sra. Eviton, mas o Eviton escondeu seus medicamentos e não conseguiu encontrá-los em lugar nenhum. Ele não tomou remédios durante todo o dia, agora não está se sentindo bem. Eu o ajudarei. Isso seria fantástico. Tão chato. Eu sei, certo? Os pesadelos. Se você tem alguma coisa ali, e é brilhosa. Quem é isso? Quem tá aí? Quem é você? Meu nome é Daniel, Daniel Afton. Não sei como cheguei aqui. Como assim você é um Afton? Quais são os nomes dos seus pais? Oliver Afton e Rose Afton. Não tem como ele ser um dos irmãos do papai. Ele é muito jovem. Você conhece alguém chamado William Afton? Não, não conheço. Você tem tanto sangue no rosto e também tem asas. Você também está morto? Sim, eu tô morto. Que diabos é esse? O irmão mais velho do papai. Mas que... Eu também não acredito nisso, mas ele está morto. O quê? Você é surdo? Papai! O quê? Você tinha o irmão mais velho? Que isso? Claro que eu tenho o Vicente. Não, mais velho que o Vicente. Não, acho que não. Pelo que me lembro, apenas o Vinci. É o mais velho e eu sou o segundo mais velho. E o sua mãe me disse que você tinha um irmão que morreu muito jovem em um acidente de carro antes do Vicente e você. O quê? Espera, vocês nos ouviram conversando com o William. Como é que você não se lembra? Você estava até com raiva do Oliver. Eita. O... O nome é Daniel. Eu me lembro. Mas não, eu não me lembro muito do que eu ouvi e eu fiz. Quem é Daniel? Eu realmente tinha um irmão. Até mais velho que o Vinci. O Vinci sabe disso. Se soubesse, teria me contado. Mas minha mãe nunca me contou. Nem o Oliver. Quem era o Daniel? Ele está vivo ou morto? Onde ele está? Se estiver vivo. Eu... Pai, calma! Tenho certeza disso, Clara. Ela tem certeza, papai? Gostaria de conhecer o Daniel? Claro, claro, claro. Onde ele está? É melhor que isso não seja uma pegadinha. Ei, Daniel. Esse é um dos seus irmãos mais novos. Eu sou o irmão mais velho? Qual? Meu irmão mais novo é tão alto. Para onde foi o William? Traga seu traseiro para cá. Agora mesmo, droga. Ou eu juro por Deus. Vou arrancar a sua cara nesse instante, seu velho de... Eita. Com o que ele está falando? Mãe, você também. Vem aqui agora e traga seu velhote junto com você agora. Mas o William? Cala a boca e vem logo. Eita. William, acame-se. Calma uma ova. Eita, ele está chamando os pais deles. Eu... William? Soluços. Will, querido. O que aconteceu? William, ele está extremamente irritado. Ai, meu Deus. Quem diabos é? Daniel! Acalme-se, Will. Acalmar, acalmar. Por que diabos você nunca me contou que tínhamos um irmão chamado Daniel e ele era o mais velho? Se eu não fosse com esse desafio, eu nunca saberia sobre ele. Oliver, você, você provavelmente fez experiências com o William, né? Cala a boca, William. Comporte-se. Você. Cala a boca ou eu vou lhe dar uma sorrula. William, Afton, vou aumentar a tosagem. Sim, desculpa, pai. Desculpa. Vamos explicar. Desculpa, William, mas eu tive que fazer isso porque você estava ficando. Ah, vai se danar, velhote. Nós explicaremos. Antes de você e do Vicente nascer, tivemos um filho. Seu nome era Daniel. Ele foi nosso primeiro filho. Nós o amávamos muito. Mas um dia ele quis sair e tomar um sorvete. Concordamos e o levamos. Estávamos em nosso carro, mas quando chegou o retorno, eu... Os freios não estavam funcionando e tivemos acidente de carro. Eu e só percebemos que o Vicente, mas o Daniel morreu. Vince? Sim, sua mãe estava grávida. No dia do funeral foi quando o Vicente nasceu. Depois você, depois o Willow e depois o Samuel. William, você sabe que eu nem sempre fui assim. Eu era muito carinhoso no passado quando você era jovem. Eu... eu não acredito em você. No dia em que eu adquiri plena consciência mental, eu não me lembro de uma única vez que ter me tratado como um filho. Eu sempre fui um rato de laboratório pra você. Não, você não foi. Eu estava tentando fazer com que você tivesse uma vida longa e possivelmente. Isso não é possível, Oliver. Eu lhe disse um milhão de vezes. Eita. O quê? Daniel, espera! Para de ser tão dramático. Oh, você que precisa parar de ser tão dramático. Não, você não é real. Eu sou real, papai. Dani, como você está? Não, eu estou envergonhado. Porque vocês não conseguiram me deixar viver suas vidas. Em vez de se sentir arruinar a vida de todos os meus irmãos e da minha mãe. Eu queria fazê-los viver. Eu não queria perdê-los também, Dani. Sinto muito, papai. Mas você já tinha ideia o suficiente pra entender a realidade. Pelo menos... Eu sinto muito, meu feijão. Eu... Você não arruinou minha vida, papai. Você arruinou a deles. Passa desculpas a eles, não a mim. Meu bebê. Dani, vinha cá. Como você está, meu bebê? Como você consegue entender tanto? Eu cresci, mamãe. Agora. Eita. Dani? Oh, continua. Como vocês viram, Daniel é o irmão mais velho de todos do William. E ele nem fazia ideia que existia. Então, ele teve que trazer os pais dele, no caso, de volta. Pra contar a história. Nossa, e aí? Será que eles vão se entender? Como vocês viram, Daniel saiu correndo dali. Deixou o Oliver e a Rose. E eles não estão entendendo nada. E eu estou muito curiosa com a continuação de verdade. Quero saber se vocês querem continuar trazendo. Comenta aqui embaixo. Lembrando que essa historinha é traduzida pela gente. Mas é criada pela Sparkle. O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá. Deixa o apoio de vocês que é muito importante. Deixa o like. Se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que vocês assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.